Pessoal, ontem estava circulando com muita força por aí um site chamado VejaSeuVoto.info que dizia que se você digitasse o seu CPF, ele iria dizer em quem você votou nas eleições. E aí você votava o seu CPF, ele bota o seu nome, a cidade de onde é que você teria votado e dizia se o seu voto foi computado ou não, ou se votou no 13 ou votou no 22. Só que lógico, gente, o voto é secreto, não tem como fazer isso, não tem como saber quem você votou por definição. E o pior é o que, imagina-se, o que vai acontecer com esse monte de CPF cadastrado. Vamos entender esse assunto porque isso é algo extremamente preocupante. Essa notícia foi sugerida por programador Delphi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, gente, esse canal é um canal especializado em segurança da informação, mas tipicamente a gente fala sobre o sistema se protegendo dos usuários. Mas nesse caso aqui, é um caso que me parece clássico de golpe. Ou seja, o site foi criado, um scriptzinho muito leve foi colocado ali, parece claro que o problema é esse. E eu ainda vi um monte de gente falando assim, não, porque 50% das vezes acertou. Olha só, acerto 50% é justamente o aleatório. Ele está chutando o número do voto e daí acerta 50% das vezes. Só tem duas opções, é Bolsonaro ou Lula. Então é isso daí. Está mais do que claro que foi um aleatório que eles fizeram ali. Você digita o seu CPF, ele pega o nome seu a partir da base do CPF. Isso é sim possível de ser feito. E depois ele chuta lá 13 ou 22, conforme o caso, e pronto. E você vai ter o resultado que aparece ali. Então ele não tem nenhuma ligação com o que você votou. Se você votou, deixou de votar, não tem nada a ver. Vai aparecer aleatoriamente essas opções lá na tela do computador, na tela do site. O site já foi tirado do ar, já está fora do ar aqui. Mas a verdade é a seguinte, o pior dessa história toda não é nem você ser enganado com relação a isso. O pior disso, na verdade, tem duas coisas muito ruins aqui. A primeira coisa é que deixou muita gente com mais a pulga atrás da orelha ainda com relação à eleição. Porque algumas pessoas acreditavam que o site era verdadeiro. E daí falavam, não, mas eu votei no 13 e aparece para mim o número 22. Ou eu votei no 22 e aparece o número 13 e a pessoa fica revoltada. Que não, que está errado o meu voto, que mudaram o meu voto na urna. Não, não mudaram. É porque o site está errado, o site está chutando o seu número. Não tem nenhuma ligação com o que você votou. Toda a preocupação da urna eletrônica é justamente a questão do sigilo do voto. E esse, inclusive, é um dos problemas que eu vejo nessa situação. Mas, enfim, é a decisão brasileira de fazer o super sigilo. Vocês sabem que sigilo do voto existe no mundo todo, mas com graus diferentes de sigilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o sigilo do voto de que uma pessoa não pode saber em quem você votou. Mas eles não se preocupam com a possibilidade de você provar para outra pessoa que você votou em alguém. Aqui no Brasil eles têm essa preocupação. Você não pode nem que você queira provar para outra pessoa que você votou em determinado número. Por que isso? Porque aqui no Brasil a gente tem problema de compra de voto. É muito comum aqui no Brasil, principalmente em regiões mais pobres, o coronel da região lá oferecer R$10 para cada um que provar que votou nele. Então, se você tiver uma maneira de provar, isso fere o sigilo do voto aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não fere. Nos Estados Unidos tem várias maneiras de você fazer isso e não é problema. Eles não veem como um problema lá. Aliás, na maior parte do mundo não tem esse problema. Enfim, aqui no Brasil o sigilo do voto é muito forte e no final das contas não tem como eles saberem isso daí. O que aconteceu? Por que você digitava o CPF e aparecia o seu nome? Porque eles fizeram uma consulta na base de CPF. Tem base de CPF um monte vazada aí na internet. E além disso, dependendo da situação, ele pode conseguir até ver a base de dados real da Receita. Além disso, você tem outros problemas nessa história. Então, o problema é esse. A questão de você criar mais um factóide para dizer que a eleição foi roubada e coisa e tal. Que eu já falei para vocês, acho uma besteira isso. Estou profundamente insatisfeito com o resultado da eleição brasileira. O Lula é um corrupto, um ladrão. Já está mostrando que está loteando o governo entre um monte de políticos ladrões. Vai ser terrível o governo do Lula. Mas a verdade é a seguinte, tudo indica que ele ganhou a mesma eleição. O pessoal votou nele, então pronto. O cara vai assumir aí, vamos ver a merda que vai dar isso daí, né? Agora, o outro problema dessa história toda é o seguinte. O outro problema é a questão do seu CPF. Quem é que está coletando esse CPF do pessoal? Porque muita gente falou assim, Ah, mas não importa porque já tem bancos de dados de CPF por aí. Então já tem um monte de bancos de dados de CPF. Então não tem problema e coisa e tal. Mas olha só, existem um monte de informações que podem ser extraídas até pelo fato de você ter entrado num site para botar o seu CPF lá dentro. A primeira coisa, saber que você é um CPF ativo. Tem um monte de bases de dados de CPF circulando por aí, mas tem um monte de CPF que na verdade a pessoa não faz compra, não interage na internet, não tem uma vida econômica e social significativa, não interage na internet. Então são CPFs que não funcionam muito bem para serem usados em golpes, né? Então pode ser usado para isso. Mas mais do que isso, primeiro, imagina a possibilidade, né? Porque é uma possibilidade real, né? De ser alguém justamente da esquerda, o Alexandre de Moraes, por exemplo, querendo justamente saber as pessoas que estão insatisfeitas com as urnas eletrônicas. A imensa maioria das pessoas que cadastrou o CPF nesse sisteminha é gente que está criticando a urna eletrônica, que está entrando nesse papo, né? O próprio Serimedo, né? Que é o argentino lá, que tem colocado algumas informações sobre urna, ele falou, olha só, me passaram esse link, e aí eu botei na live lá, falei do link na live, mas na verdade eu não sei quem é que está por trás disso. Quem garante que não foi alguém do PT que fez isso? Que criou esse troço, botou lá, e agora o Alexandre de Moraes tem uma mega base de dados com todo mundo que questionou o resultado das urnas, todo mundo que é da direita. Olha que beleza. Dá pra fazer um monte de coisa com esse tipo de informação. Dá pra fazer uma enorme devassa na vida das pessoas que estão do lado do Bolsonaro, que são contra o Lula, por conta de uma coisa simples dessa, né? E não é só isso, lembra? No momento que você acessou um site, o site tem o seu IP. Então eles sabem de onde é que veio a sua chamada. Então, além de eles terem a informação do seu CPF, que você é alguém que é contra ou que suspeita do resultado das urnas, eles sabem agora o seu IP, através do seu IP é possível, na justiça, conseguir o endereço residencial seu. Não é só na justiça, você não consegue fácil não, mas é possível. Então a gente está falando aqui com um possível atacante que seria parte do governo, então é preocupante esse tipo de coisa, né? E algumas pessoas falaram assim, ah, mas uma pessoa pode ter cadastrado o CPF para outra, né? Então a gente pode cadastrar o CPF do Lula, não sei o que lá. Não, eu tenho certeza que um monte de gente fez teste com o CPF de gente da esquerda. Mas com certeza, a maior parte foi o pessoal, então você tem um banco de dados agora, e a grande maioria dos CPFs ali são bolsonaristas, isso é um prato cheio para fazer uma investigação, para iniciar uma perseguição contra as pessoas. Tomem cuidado com isso, não caiam tão fácil nesse tipo de golpe, esquece esse negócio, esse assunto da eleição morreu, acabou a eleição, o Lula ganhou, infelizmente. Eu estou chateado com isso, estou chateado com isso. Aí daí, ganhou, né? Faz parte da vida. Vamos seguir em frente, a gente vai tirar ele para o impeachment ano que vem, com certeza esse cara não tem condição moral nenhuma de ser presidente do Brasil, tem que ser tirado de lá o mais rápido possível, vamos trabalhar no impeachment ano que vem, e é isso daí, não tem que... Parem com esse desespero de tentar questionar a eleição, realmente não leva a nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.